O segredo pra fazer a titi. Eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu ensino mulheres adultas a dançar balé com confiança e com graciosidade em menos de 3 meses. Então já me segue pra não perder nenhuma dica. O grande segredo é a autocorreção, ou seja, a capacidade e a habilidade da bailarina em perceber se o movimento está correto ou se o movimento está errado e conseguir aplicar as correções necessárias pra corrigir aquele movimento enquanto o movimento está acontecendo. Na prática, se eu faço uma titi aqui ó, eu sem olhar, eu já sei que ele está errado. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque na hora que eu trouxe essa titi errado aqui, eu não senti o meu glúteo doendo. Quando eu abro, quando eu empurro esse joelho aqui lá para o teto, eu sinto uma dor no bumbum. Essa dor no bumbum me indica que eu estou fazendo o máximo possível do meu andeor pra esse a titi ficar aberto. Segunda coisa, a partir do momento que eu subo o máximo possível da minha perna e das minhas costas, eu passo a sentir uma dor, uma contração muscular nessa região das minhas costas. Então, eu, Mari, eu sei e as minhas alunas sabem que se a gente está num atitude que é e eu não estou sentindo dor no glúteo e lá na região das costas, significa que eu estou deixando de fazer o melhor atitude que eu poderia fazer. Quer aprender mais sobre isso? Sobre autocorreção? Essa é a minha especialidade, é sobre isso que eu ensino. Então, me segue, compartilha essa dica com outras bailarinas adultas pra ajudá-las e me responde aqui embaixo. Você já percebeu que o nosso corpo, ele dá sinais durante os nossos movimentos, mostrando se a gente está fazendo certo ou errado? Já tinha aplicado autocorreção alguma vez? Na minha data e você ADAPARINE様 muito pouco masenta hoje para você comprar aqui um objetivo meu objetivo. pessoal realizamos aqui no canal ebro. Eu acho que eu acho que tem mais importante alaudas!